Fala galera, aqui é o Crash e esse é o primeiro vídeo de uma série onde nós vamos testar e validar os exploits que a gente acha no site exploitdb.com. A primeira aplicação vai ser uma aplicação chamada QDPM, é uma aplicação web e nós vamos explorar a vulnerabilidade. Se você quiser fazer download do exploit e da aplicação, o link está aqui na descrição do vídeo. Então fica aí que depois da vinheta a gente já começa. Então pessoal, dando início ao nosso teste aqui, estou aqui com a página do exploitdb aberto, só para explicar rapidinho aquilo que eu tinha falado na introdução, alguns exploits eles não tem a verificação do exploitdb, ou seja, eles tem esse x vermelho aqui, ou seja, eles não foram validados ainda pela equipe do exploitdb, então a nossa ideia é justamente testar os exploits com esse x vermelho para ver se realmente eles estão funcionando, ou se eles funcionam como eles deveriam. Os que tiveram o sinalzinho verde aqui não faz muito sentido a gente testar porque eles já tem a validação pela equipe do exploitdb. Alguns pontos rápidos aqui, isso é um exploit autenticado, a gente precisa de um usuário válido para poder concluir o teste, para poder testar e ver se está tudo certinho. E ele testou no Ubuntu Server, no meu caso aqui eu estou testando no Debian, ou seja, a base é a mesma, então eu não acredito que vai ter muito problema não. Então antes de ir para o hands-on, só para mostrar para vocês aqui, podemos fazer o download aqui, mas o que eu queria mostrar era a carinha da aplicação, ela já está toda instalada aqui funcionando, como vocês podem ver a versão 9.1, e já tem um usuário válido também, bhec.com.br e a senha aqui para esse usuário, só para vocês verem que o usuário realmente está aqui, está válido e funcionando. Então vamos lá para o hands-on, vou fazer aqui o download do exploit, já fez o download, vou dar um MV nele aqui, porque ele vem sem extensão, e a gente passa para extensão .py, de Python, para poder ficar mais fácil da gente visualizar. Pronto, vou passar aqui para esse outro terminal, para poder ficar mais fácil. Isso aqui era um Giane, vou jogar ele para o background, caso eu precise usar de novo. Então aqui a gente já tem o exploit, o Giane já colore, para poder ficar mais fácil, e vamos dar uma olhadinha aqui no exploit rápido, como vocês podem ver, o Giane já até mostrou algumas coisas de cores diferentes aqui, então isso aí é um indício bem grande que o exploit vai dar problema na hora de ser executado, no caso de Python, por causa da formatação aqui. Então vamos ver se vai ser isso mesmo. Então vou limpar aqui, Python 3, e vou tentar executar o exploit. Realmente ele já deu um problema lá, que vocês podem ver na linha 59, que é onde ele acusou aqui. Então a gente vai precisar consertar esse exploit. Esse exploit, o que vocês podem ver, não é simplesmente baixar e executar. Então alguns exploits disponíveis no exploitDB vai acontecer isso, e você vai precisar corrigir esse exploit, então vamos fazer uma correção dele aqui, bem rápida, só para a gente não perder muito tempo. Esse cara aqui, vem para cá, maravilha. Esse cara aqui, a gente também vai ter que dar uma consertadinha nele, só por via das dúvidas. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode consertar. Esses aqui, evidentemente. Então, galera, é mais ou menos isso. Vamos só conferir aqui. Aqui parece que está tudo certo. Aqui parece que está tudo certinho. Então, esse def aqui, nós vamos ter que dar uma arrumadinha nele também. Aqui, vou consertar essa parte aqui também. Deixa eu ver se precisa de mais alguma parte para a gente poder consertar. Esse csftoken aqui, a gente vai consertar ele também. Aqui parece que está tudo certo. Esse backdoor aqui, é até interessante a gente consertar, porque a gente vai lendo uma parte do exploit, né? A gente já sabe mais ou menos aqui o que vai acontecer. Então, aqui também já está tudo certo. O backdoor aqui, também acredito que está tudo certinho. O print, nós vamos só arrumar esse cara, passando ele para cá. Beleza, aqui já está tudo no jeito. Vamos só ver aqui para baixo um pouco, se não tem nada. É aqui, esse cara aqui também nós vamos precisar consertar. Bom, acredito que é isso. Se não me engano, vamos salvar aqui e vamos ver se nosso exploit vai funcionar. Demorou um pouquinho, beleza, maravilha. Então, nosso exploit já está funcionando. Então, vamos só dar uma olhada aqui. A gente executou ele sem parâmetro nenhum. Então, ele já até mostrou para a gente o help. Então, ele pede o hostname, pede o e-mail e a senha. Então, eu vou só voltar para a outra, para essa tela aqui. Vou pegar esse cara. Vou copiar. Então, vou pegar essa telinha limpa aqui. Python 3. Menos, opa, eu esqueci qual que é. Menos URL, menos U e menos P. Menos URL. Menos U, que é o birrec, arroba birrec.com.br. E o menos P, que é o password que eu coloquei para esse usuário. Então, é isso. Vamos executar. Ele falou que o backdoor foi feito o upload nesse endereço aí. Então, vamos copiar o link aqui e vamos abrir aqui. Ó, o exploit funcionou. Então, a gente já tem aqui uma webshell funcional. Maravilha. Então, o exploit, depois de alguns concertos, ele é funcional, funciona tranquilamente. Só precisa de fazer aquelas correções ali, das quebras de linha que acabaram acontecendo por algum motivo. Então, galera. O exploit está funcionando. E ficamos por aqui nesse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. E se você achou isso interessante, se isso ajudou você em alguma coisa, deixa o seu joinha aí. Se inscreve no canal que a gente vai postar mais vídeos igual esse aqui. Beleza? Valeu! E se inscreve no canal.